Inje de fruta, fumaça, até o amanhecer Som do talo na praia, paraíso privê Fru bota pra fuder em cima da lancha Fru sarra na carona, Juliane na Fernanda Enquanto elas balançam, 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 lançam Enquanto elas balançam, 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 lançam Hoje vai rolar putaria, tu com as amiguinha E na má intenção elas vai jogar onda-romba Com cara de safada, ela sobe, desce e trava Ralçando, Japãozinho, elas vão jogar Cheio de fruta, fumaça, até o amanhecer Só no talo na praia, paraíso privê Fru bota pra fuder em cima da lancha Fru sarra na carona, Juliane na Fernanda Enquanto elas balançam, 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 lançam Enquanto elas balançam, 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 lançam Hoje vai rolar putaria, tu com as amiguinha E na má intenção elas vai jogando Raba com cara de safada, ela sobe, desce e trava Ao som do tambuzão, ela vai jogando Fru bota pra fuder em cima da lancha Gira de fruta, fumaça, até amanhecer o dia Ai bebê É você da cachoeira, meu patrão Repertório atualizando Raba do bichão Vai descendo ao som do tambuzão Avisa que eu cheguei Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.